e hoje vem com vocês com a resenha tá de uma base BBB tá bom meninas uma base baratinha para vocês tá que eu comprei testei e tô amando muito tá que é a base da pw profissional como vocês viram no vídeo anterior que a minha base da nature estava acabando a base aquarela na turma e eu saí a procura de bases novas e eu queria achar a base da marquete 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 não machete um negócio desse tá depois eu me lembro o nome que eu esqueci então todas as lojas que eu entrei eu só tava vendo a base da pw eu comprei duas da pw e na última loja o vendedor foi super simpático tá bom e me convenceu a comprar essa base tá certo minhas e eu disse a ele que ia fazer a resenha da base para vocês então eu já usei tem mais ou menos uma semana que eu comprei essa base tá bom já testei as duas bases tá e eu vou fazer uma resenha agora para vocês e a que eu vou usar vai ser a F7 tá bom meninas eu comprei uma F7 e a F6 a F6 a diferença da F6 da F7 é mínima tá bom uma é um tom mais escuro e a outra um tom mais claro no caso assim essa aqui a F6 é um bege claro e a F7 um bege médio mas a diferença não é muita de uma base pra outra tá bom é o que eu achei de estranho né de estranho não é porque assim é geralmente quando a gente vai comprar uma base você eu não sei se for base de revistas vocês têm aquele mostruário tá é para você ver a cor da base tá bom e já dessa Pw em toda loja que eu andei não tinha o mostruário para você ver o tom da base a cor da base certinho então para quem não tem uma prática né principalmente para quem está começando agora não tem aquela prática é meio difícil você acha achar o tom da sua pele tá então eu botei aqui na mão para vocês verem a diferença essa aqui mais escurinha é a F7 essa aqui mais clarinha é a F6 tá bom mas as duas é o tom é o ideal da minha pele então vamos lá para a base como eu falei a vocês eu vou usar a F6 tá que foi a F7 que eu falei não lembro não me lembro bom eu já passei o prime em rosto o prime que eu uso é esse aqui da Vult tá prime em HD da Vult deixa eu colocar esse aqui assim tá vou pegar o meu pincel Kabuki tá esse aqui é o da Maquilan tá bom eu gosto muito dele e vou pegar e vou espalhar essa base no rosto em primeira mão o que eu tenho dizer a vocês dessa base vou botar meu cabelo para cá o cheiro dela de todas as bases que eu já usei que não foi muitas né mas de todas que eu já usei a Natura Aquarela o creme de cobimento da Ruby Rose eu vou espalhar aqui é a Avon Colotrim né essas bases que eu usei não não tem um cheiro tão perfumado assim como tem essa daqui tá o cheiro dela é super perfumado e foi o que me chamou de mais atenção tem um cheirinho assim de talco calma mas eu vou tem um cheirinho assim de talco é essa base depois que eu comprei essa base eu tô agora dando uma segunda camada de base no rosto tá mas logo na primeira camada você já sente já que ela deu uma cobertura total não total mas 50% ela já cobrir tá bom então eu só dei uma camada até agora ela é uma base líquida tá natural hidratante que contém que não tem óleo tá ela é sem óleo e vitamina E ele colocou aqui que ela é sem óleo e vitamina E eu não tenho certeza se ela tem vitamina E né mas ela é sem óleo é uma base sequinha tá bom minhas uma base que não deixa o a pele oleosa eu não senti isso tá eu fiquei mais ou menos umas quatro horas de relógio com a base no rosto tá eu vou dar aqui uma segunda camada tá bom então ela é uma base sequinha tá não deixa a pele oleosa como eu falei a vocês e deixa a pele aveludada tá cobre bem principalmente usa vermelhado ela cobre bem com bastante e super baratinha tá eu paguei nessa base 10 reais enquanto a da natura eu pago 20 reais nela 20 22 dependendo da promoção que eu pegar eu pago nela né e ela cobre bem ela cobre bem tá não cobre totalmente lá mas se eu tiver com minhas orelhas gritante né então ela não cobre totalmente mas em relação à vermelhidão do rosto ela cobre bem espalha bem e deixa a pele super hidratada né então eu aprovo essa base principalmente o cheiro eu tô encantada com o cheiro dela tá então meninas é isso aí a resenha da base é essa aqui tá tá e para as meninas que gostam de produtos baratos eu recomendo muito a base profissional base líquida da pw tá essa aqui ela contém 30 gramas ou 30 gramas não 30 ml e o diferencial que eu achei dela é que o fabricante manda você sacudir ela antes de usar você tem que sacudir ela tá meninas não sei porque mas ele manda fazer isso é e tá aqui a gente o plástico antes de usar tá então você agita e usa ela já secou tá ela cobertura seca eu posso assim dizer a vocês diferente da minha da natura eu tô fazendo resenha porque eu tô comprando uma base com a outra então diferente da minha da natura ela tem uma cobertura seca tá então ela não fica aquela base parecendo que o seu rosto está molhado não ela tem uma cobertura seca e cobriu bem vou chegar mais perto pra vocês verem tá atualmente aqui assim que tava avermelhado do sol então ela cobriu bastante e só com uma camada só eu já consigo um bom resultado com ela né então fica aí o vídeo fica aí a dica espero que vocês gostem né a nossa base P&W eu gostei muito essa daqui vai virar uma das minhas queridinhas vou comprar sempre tá né então até o próximo vídeo fique com Deus um beijo enorme da Lili vai vai tchau